A primeira edição da Domingueira foi promovida pelo CTG Tarca Nativista. A programação começou com uma mateada, seguida de um café campeiro. E então iniciaram-se as atividades campeiras. A gente prepara tudo isso para as gerações futuras, né? Os filhos, os jovens, que não vivenciaram no passado o que acontecia nas festas do interior, onde se reuniam várias famílias para comemorar o Dia do Gaúcho ou um domingo festivo, né? E também para as pessoas, os adultos e os de mais idades, reviverem esse passado num dia comemorativo dentro do CTG e lembrar as coisas que aconteceram no passado. Seguindo a programação, às nove e meia ocorreu a Missa Crioula, com cânticos especiais. A Missa Crioula é uma adaptação da Missa Católica, que incorpora a linguagem, o ritmo, o estilo e os símbolos tradicionalistas gaúchos. Ela possui o mesmo significado espiritual e religioso de uma Missa tradicional, mas recebe essa denominação devido às suas características peculiares. Rezar a Missa Crioula mexe sempre com aquilo que corre dentro da nossa alma, dentro da nossa veia, a cultura, a tradição gaúcha. Eu sou neto de gaúcho, moro de Vila do Rio Grande do Sul, minha família mora aí. A música gaúcha, a cultura, o churrasco, o chimarrão, a amizade que cerca essa cultura, é algo bonito. E como é bonito que a gente traz isso também para uma celebração religiosa. A celebração religiosa que nos ajuda a celebrar isso na nossa vida, na nossa cultura, porque a gente acredita nisso. E um povo sem cultura é um povo sem história. A nossa tradição, a nossa cultura é tão bonita, tão maravilhosa, tem tanto para ensinar, que é um prazer, é uma ação de graças celebrar essa Missa. E depois da Missa, é claro que não poderia faltar um momento cultural, com diversas apresentações. Teve gaita, danças... E muito mais. O churrasco no sistema de valeta foi iniciado cedo, no fogo de chão. Fazer com que as novas gerações, essas crianças que nós temos aí, aprendam como é que era feito antigamente. Esse churrasco na vala que nós estamos fazendo ali, isso lembra muito a minha infância. Quando a gente... eu lembro nas festas que a gente ia no Rio Grande, era tudo assim. Era assado o churrasco na vala. Então, é importante que as crianças vão aprendendo e que continuem cultuando a tradição gaúcha. Diversas pessoas participaram da primeira domingueira, incluindo o casal de gaúchos, o Sr. Mário e a Dona Maria, que apreciaram resgatar a tradição. Muito lindo, porque quem participa em CTG tem que ter a Missa Crioula, porque senão não fica tão legal. A Missa Crioula é muito importante nisso aí, faz parte do gaúchismo, é verdade, isso aí é muito bom. Para mim é uma benção de Deus. Muito lindo, a gente que é gaúcha, tradição do Rio Grande do Sul, e isso que aconteceu aí é muito lindo. E o que você viu? E o que você viu? Tak".